O que é tudo o que eu faço? É isso porque eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu E pelo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer de ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Eu sinto o prazer de ser quem eu sou? Eu sinto o prazer de ser quem eu sou? E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu O belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer de ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você